Mano, vídeo novo se iniciando, isso aqui que era uma estentação na minha época, esses carretão de linha aqui, velho Qual a chance pra elas, olha isso Linha pura corrente, que legal que eles tão fazendo linha colorida, velho E vou matar, eu ia enrolar essa linha da Aero, da uma marca diferente, mas eu vou voltar a minha essência, mano Isso aqui na minha época, velho, tubão, fi Então, mano, não sei nem o valor que tinha isso aqui pra mim na época, velho Isso aqui, isso aí é louco Então vamos enrolar essa linha verde aqui, vamos ver se foi essa Olha os tubão, fi, caraca, velho Top pra caramba, mano, linha corrente, velho Aqui a gente mensurava quem era contra os tubão, essas paradas ficavam mó brisa, velho Caraca, vou enrolar um tubão aqui na minha linha Tem linha branca também, acho que vou enrolar esse tubão aí colorido pra gente ver se muda alguma coisa Vamos ver como que é Aqui tem 500 metros, velho Caralho, velho Mano Vamos amarrar aqui Top, mano, voltando a essência É linha pura, viu, galera, antes que ninguém fique falando Eu tô fazendo apologia linha chilena É linha pura, linha corrente Ai, caralho Eu só assim, eu fiz Caralho, quantas voltas eu tenho que ficar aqui Eu vou contar, eu vou cloro, cloro não entrar, velho Quanto tempo eu vou demorar pra enrolar uma linha aqui, velho Então vamos lá Tá iniciando Terminei, velho Deu 8 minutos, velho, enrolando 500 metros Eu sou de uma época que... Mano, isso aqui tinha um valor E mensurável na minha vida Minha vida se resumia em empinar pipa, velho Dia, noite, tarde, eu me preocupava Fazia rabiola de noite pra empinar de dia Enrolava a noite linha pra ficar de dia Já acordava, já ficava atento se tinha pipa na laje Pipa no alto E a ostentação pra mim era ter um tubão desse, velho Nossa, velho, ficou uma pistola quando eu falava Ô, mãe, vou me comprar a linha, dá o dinheiro aí Tem como? Ela não dava, não tinha, né, velho E hoje poder fazer essas doações, mano Sabe? É um individualismo meu É um individualismo da minha vida Da minha infância Da minha quebrada Então pra mim é muito gratificante, sabe, mano Enrolei sozinho aí, ó, 10 minutos Linha pura, linha corrente pra poder empinar E, mano, nada mais gratificante do que poder, né Distribuir na quebrada essas linhas, mano Se vocês puderem ajudar aí, mano Mandar direct Mandar... É, tem minha caixa postal também Se vocês quiserem comprar no Mercado Livre Mandar pra minha caixa postal aí Tudo será divulgado Tudo será doado, né Então, fideliza, felas Fideliza Mano Que lua sinistra, galera Que lua bonita, mano Que lua linda, velho Mano, que cena linda Mano, momento de você agradecer sua vida, olha Você Realmente aí Você é louco, felas Mano, que linda lua, mano Agradeça sua vida Agradeça por estar vivo Agradeça pra você Por tudo, mano Olhou a lua, agradeça Agradeça, felas De coração Olha que lua linda, felas Virou um pro ceniciano Tô guru na área Já deixa aquele like Fideliza Mano, que lua linda, velho Por que você tá aqui olhando igual um louco, pai? Eu tô rindo do Zé Não tô rindo do Zé, irmão Toda mulher que vem aqui, você acha que é conteúdo pro seu canal? Quem sabe Porra, velho Tá bom, é tiro o vídeo Eu criei e foi uma máquina, velho Um monstro Um monstro, brother Seguinte, galera Mais ou menos aqui, pelo que eu entendi O dono da Power Quer fazer uma ação Na realidade, eu já tinha falado pra eu fazer uma ação aqui na Quebrada, na comunidade Só que, mano Minha vida tá correria Mano, muito Minha vida tá Como é que tá minha vida? Resume Ah, correria, fi É o tempo todo É loucura, mano Loucura Chegou o coqueteleiro ali? Chegou Frutap Frutap? Olha o Frutap fortalecendo aí Mas é o seguinte Já deu uma Uma Máscara pra ela, pai, rápida, hein? Já Top, hein? E a Power veio me cobrar pessoalmente, galera Seguinte, isso aqui é a Amanda Amanda, corrigiu o nome? Amanda E a gente vai fazer uma ação do tipo Como que é? Dois quilos? Dois quilos de alimentos Deu suplemento E um quilo ganhou a coqueteleira Seguinte, rapaziada Olha o que eles mandaram pra mim Mandaram multivitamínico pra você utilizar Pra aumentar a sua imunidade, né? Pra aumentar Às vezes na dieta você não consegue Suprir, né? Essas necessidades E a Power mandou pra gente multivitamínico E uma coqueteleira Tem cinquenta Tem cinquenta, é isso? Tem, tem bastante aqui Dá pra arrecadar bastante alimento Nossa, tem uns cinquenta E ajudar bastante gente E ganhar muito brinco É o seguinte, rapaziada Sabe onde eu vou deixar isso? Ali no esquinão Na adega Vamos ali, pai? Vamos agora Tá de carro ali? Vamos agora Tá de carro? Pega a Larissa ali Larissa? Pega a casa da mulher mesmo Ela é de boa De boa, né? Entendi, né? Vocês estão se aproveitando das mulheres, pai Ela é de boa Ela é de empresta Hã? Ela é de empresta, né? Ela é de empresta, né? Estou sabendo Então, beleza Vamos lá pra ver se eu entendo Vou explicar pra rapaziada lá Acho que já foi uma rapaziada ontem Vou deixar uns adesivos também Pra rapaziada que for lá trocar Então Dois quilos de alimento Vai ganhar um multivitamínico Um quilo de alimento Vai ganhar uma coqueteleira Power Supplements com a gente A Amanda A Amanda já ganhou uma Uma máscara Tá disponível no nosso site E você treina E você treina? O que você faz da vida? Eu treino Cuido bastante da minha saúde Atualmente estou concursando aí Concurso de beleza pra Miss Tem isso, né? Minha cidade Belezas com propósito Não é só um concurso de beleza A gente busca ajudar a comunidade A gente mora E está ajudando a comunidade toda lá As meninas A gente está se olhando Em força da beleza Pra ajudar as crianças da comunidade Você ouviu, Beto? Ainda bem que você não ouviu Então é isso, mano Vamos ali Distribuir isso aí? Vamos As máscaras vão com os pedidos A gente não vende separadamente Ah, tá A galera está perguntando isso? É, porque senão a galera Acho que vai vender só a máscara A gente está mandando todos os pedidos Não? Beleza E ainda vou pegar uns pipa Pra dar pra rapaziada Doou um quilo de alimento Você tem direito de escolher Uma coqueteleira Ou um pipa Do nosso canal Pra você guardar de recordação E todos esses alimentos Eu mesmo Quer me ajudar a distribuir? Agora É, vamos ver Vai demorar uns 3, 4 dias Até a galera trocar E a gente faz essa ação Então Tamo junto Pega lá a chave do carro Vou pegar os pipa E vamos lá pra cima Já abriu pra molecada aí Os caras já veio do alimento aí, pai? Do alimento? Ali Já veio os caras aí Eu já falei de cara já Caramba, pai Os caras já veio do aí, mano? Já deixaram as aí já Caraca Olha o pessoal de irmãos aí Ó, Felas Ó, mano Pouquinho em pouquinho A gente vai fazendo o nosso trabalho, mano Verô, né? E aqui é uma adega, pai? Vende goró? É Caraca Sabia que vendia goró não, pai Não, pai Aqui, ó Vou explicar aqui pra vocês Segura aqui, pai O cara veio Trouxe um quilo de alimento Certo Ganhou uma coqueteleira Olha que da hora Cadê o outro suplemento? Aqui, ó Cadê? Ó Dois quilos de alimento Cem quilos de alimento Tem o artes da loira Já vou trazer uma fera aqui E um quilo de alimento Com pipa Então eu quero escolher Eu quero dar a opção Com pipa Com adesiva Com adesiva você dá pra todos Vou deixar uns quilos Uns, sei lá Uns duzentos aí Pra rapaziada que vim Sem miséria Aí deixa avisado aí, ó Dois quilos, mano Isso aqui faz setenta pontos Dois quilos por esse alimento Trinta, trinta, quarenta Qual é o seu preço, ó? Isso aí é pra quê? Isso aqui pra aumentar Pra aumentar a sua unidade É? Sabe o que é isso? Ai, me diga Não, não Você não transa Você fica na sua Só se pererê, ó Só se pererê aí, ó Então é isso, pai Qual que é o endereço aí, rapazada? Tomé Braga? Tomé Braga, 148 Só um postar aí agora Tem Instagram aqui, não, pai? Ele acabou de fazer Qual é o Instagram? Não tem Instagram aí, não Esquinão Mandelão Esquinão Mandelão? Tem que vender uns pipa aí também Pra molecada, né? Dei ideia pra ele, rapaziada Ó, se ele abrir aqui Eu já dou mil pipa Pra ele começar o trampo dele Tô correndo atrás De umas linhas aí também Então, mano Ajudar a comunidade Ajudar quem tá no trampo Os moleque estão entrando Pipa deles aí, na moral Já tá vindo, né? Não, eu vou fazer o pipa lá, ó Não, nós vamos fazer Nós vamos tirar a medida Desses pipa aqui E vai fazer o pipa dos caras Vai fazer isso aí, cara Já tá vindo umas linhas aí, já, né? Mas esses pipa aqui Vocês que fazem, mano? Mas não vai dar pra fazer a medida Muita coisa Pra poder chegar, ó Me dá um que eu vou copiar, pai E vocês vendem aqui Se a molecada quiser? É tudo para nós empinar Ou então, pai Se for pra vender Nós vendemos também Mas é mais caro, né, pai? Quanto que é um desse aqui? Ah, na faixa de uns dois reais Mas aqui tem história, né, pai? Armação que dá certo, não é isso? É Armação dos cariocas, é isso mesmo? Não tem erro Aí, ele tem a medida da armação aí, ó E aí, carioca Mostra aí, filho Pô, você parece o... Aquele X3, sabe? Já te chamaram disso? Salve, salve, galera Aquele que... Nublado, né? É nublado, não? Noturno 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 Parece, pai Ah, noturno é a mais, hein, mano? Eu sou bom de apelido, pai Vai pegar esse apelido Vai por mim E é, cliente Ele tá dando uma dica De vender uns pipas Ele falou que já ajuda Com várias pipas Já ajuda com mil, pai Exato Aí põe no... 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 No Face E anuncia Aí nós vem aqui com nós, né, pai Eu acho que deveria Pra vocês verem O pipa aqui igual a alma, pai Tem que... Levar esse esporte E a galera Vem pedir essa armação, mano Pessoal, tá gostando? Tá curtindo? Tá curtindo Só que assim, a nossa Original é no bambu É bambu, bambu Porque a gente gosta de pipa Que pega e força É três dedos O estirante Pra estourar o dedo Vou trazer o cara Que fabrica Vou trazer o... Aqui, ó Isso aqui, ó Dá panada isso aqui Vou trazer o cara Que fabrica Então, pegou Um quilo de alimento Uma coqueteleira Dois quilos de alimento Multivitamínico Cem quilos de alimento Vou deixar o WhatsApp dela aí, tá, pai? Aí, ó Já era Fechou? Mas mesmo, ó A galera ali O que você fez? Deu um pipa? Porque não tinha nada, né? Ali não tinha nada Deu um pipa Por enquanto levou pipa Agora já tem uns negócios Levou pipa nossa Vai levar pipa nossa Aí, ó Então, tamo junto, rapaziada Só brota Vou deixar o endereço certinho WhatsApp, Instagram Tem WhatsApp aí não Da empresa, pai? Pra o rapaziada quiser É, pai Tá bom Pai, você que é o marketing, pai? Você tá bom Tá, eu tô Manda o WhatsApp Então, você me manda É seu irmão, pai? É É filho dele, né, pai? É filho dele É, nós Tamo junto Você vê A gente começou Brincando com uma pipa Fazendo doação Com uma pipa E hoje a gente Tá começando Um novo trabalho aí, né? Trocando uma pipa Por um alimento E a gente vai evoluindo As ideias, né? Então, muita gente Julga Fala, mas o objetivo nosso É crescer E atualmente É ajudar Né? Essa fase Que a gente tá enfrentando Se você é da quebrada Se você é de perto Tá sobrando Tá junto O Beto abriu aqui Então, galera De uma brincadeira Tamo evoluindo A O alcance, né? Então Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Vou deixar O endereço aqui Da rapaziada Pode entrar, pai O endereço da rapaziada Vou deixar O WhatsApp também E é o seguinte, mano Eu iniciei o vídeo Pedindo pra vocês Entrarem em contato Com a Minha corrente, né? Olha o que chegou aqui, mano Olha o que chegou aqui Eles me mandaram Fazer Doação O que o filho quiser, né? Isso aqui Sorteio pra vocês Olha a visão, mano Olha a visão Olha a visão Caralho Caralho Lusão, mano É isso mesmo? Caralho, velho Olha isso Larregato A camisa O que que é? Caralho Vamos lá Direto da corrente Em pó Para o Alex Nossa Que pesado Pipa Carretilha Eles mandaram Nossa, velho Eu pensei que nem fabricava mais esses tubinhos Nossa, mano Então eles mandaram um teste aqui pra mim Sabe? Caramba, Felas Qual a chance de jogar, mano? Agora que eu preciso de vocês Felas Manda E-mail WhatsApp Instagram Liga Fortalece o menino lá Fazendo um trabalho legal Ele tá trocando linha por alimento Então Em prol A gente consegue trocar uma linha Sabe? Nem que autografe a linha Dou com adesivo a linha É deixar adesivos lá Então, mano Vamos bugar Vamos bugar Porque o sistema O sistema É top O sistema é legal A gente vai bugar A gente vai fazer acontecer E, mano E aí, José? Trocar uma linha por uma E põe um quilo de alimento, pai Eu falo pra galera Quem faz isso, mano? Vamos bugar o sistema O e-mail O WhatsApp Instagram Fideliza Manda a linha pro menino Manda, mano Corrente Manda a camisa Pra nós trocar por alimento Eu vou distribuir Nós vai fazer acontecer Mas pra isso Eu preciso de limpezas por trás Eu preciso de pessoas Eu preciso de ideias Né? Tamo aqui E aqui Eu esqueci de colocar Na realidade Eu vou falar pro Cadinho Ali Fazer um adesivo Aqui é um lugar Onde ideias Se transformam em milhões E milhões Não é dinheiro não É o tamanho Que eu quis dizer Uma ideia de um pipa Eu tô até me arrepiando Conseguimos já Dez quilos de alimento Imagina Mil tubinho desse E a gente divulgando A empresa Fortalecendo A empresa que tá fortalecendo Que tá junto Eu apoio Se vocês apoiam Bora bugar Bora fazer acontecer Eu vou usar essa camisa Tô editando o vídeo pra vocês Tamo aqui, ó Bora Fideliza, Felas Tô muito feliz Agora, mano Tudo meu Vou editar meus vídeos aqui Vou trabalhar aqui Realmente o jeito De explicar Verá um trabalho E vamos bugar Vamos fazer acontecer Felas Vamos pra cima, mano Vamos bugar Começando aqui Eu mandando e-mail Instagram Ajuda o menino Tá trocando um quilo Por uma linha Só que a linha Vai com adesivo Vamos meter coqueteleira Mano, bora bugar, Felas Acredite nos seus sonhos, mano Vamos lá Vamos lá